Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, Livaldo. Vamos começar mostrando aí algumas imagens registradas ontem em Brasília, numa solenidade com a participação da presidente Dilma Rousseff e os governadores dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É a chamada, é o reconhecimento federal, a chamada região do Matopiba. É, a sigla dos quatro estados, né, Nádia? Exatamente, mas se essa sigla ficou feia, ficou. É, ficou, né? Mas agora, feia é muito importante para a região, né? São três estados nordestinos e um da região norte, que é o estado do Tocantins, Nádia, e um agro, um ecossistema comum e considerada a última fronteira agrícola do Brasil, não. É uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo e que precisa de uma atenção especial do poder público. A expectativa, inclusive, é de aumento na produção de grãos, né? Já que, ali, nessas divisas desses quatro estados, existe uma importante produção agrícola. E aqui no Piauí não é diferente. E justiça seja feita. Eu lembro bem que a presidente Dilma, sempre que vem ao Piauí, nos seus pronunciamentos, ela sempre fala nessa sigla, Matopiba, porque o governo federal entende que, não só o estímulo à produção, mas como a preservação desse ecossistema, são fundamentais para o desenvolvimento regional. O Piauí corresponde a 11% do território dos cerrados, por exemplo. Traduzindo, Nádia, essa região representa os cerrados do Maranhão, do sul do Maranhão, do sul do Piauí, Tocantins e Bahia. Então, nesses três estados, tem áreas comuns dos cerrados de grande produção de grãos e que precisa ser preservado do ponto de vista ambiental, ecológico, mas sem perder o viés da produção, porque é muito importante, sobretudo, com relação a grãos. nesta região do país. Bom, Alivaldo, veja que no Cidade Verde.com a caçação de mais um prefeito, agora foi da prefeita de Jeromênia, que foi caçada por promover festa em 2012. Ao destaque de Cidade Verde.com, a juíza Lara Kaline Siqueira, da cidade lá de Jeromênia, caçou a prefeita Chirlene de Souza Araújo, do PSDC, e também o vice Luiz Almeida Vilar Neto. Eles foram caçados ontem, a ação de investigação judicial eleitoral foi empetrada pela coligação opositora, a gestora foi acusada de promover uma festa no clube fechado, logo após o término de um comício, em outubro de 2012, cerca de 700 pessoas participaram do evento. A prefeita teria comprado as entradas do show. É, pagou caro, né, ingresso caro esse, apesar de existir ainda um grande caminho pela frente, recurso aqui no TRE, lá no TSE também, mas a decisão da primeira instância, ela tem o seu peso, peso muito forte, que resultou na caçação da prefeita lá de Jeromênia, no sul do Piauí. Vamos falar agora sobre a eleição para a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, que eleição movimentada, eu vi ontem você comentando com o João, a eleição que tem mais candidatos do que eleitores, o PT fechou questão, vai votar no prefeito de Picos, Kleber Eulário, para conselheiro do TSE. Correto, o partido que é formado por quatro deputados da Assembleia Legislativa, fechou questão e deve apoiar o PMDBista Kleber Eulário, prefeito de Picos, que lá em Picos tem como vice o petista, o padre Valbir Lima. Agora a oposição reage com indiferença a essa manifestação do principal partido da base governista. Veja o que disse o deputado Robert Rios Magalhães. Tanto o deputado Mauro Tapetir, como o deputado Kleber Eulário, gozam da nossa amizade, do nosso respeito, igualmente. Não tem nenhuma preferência entre um e outro. Eu acho assim que a eleição tem que acontecer normalmente para escolha dessa casa, certo? Agora eu acho que você vê que os prazos, né, é uma coisa tão mais importante para o Piauí colocar o novo conselheiro no TSE e até agora estão postegando. Vai ser no dia 26, sabatina, no dia 21, não tem pressa nenhuma. Quer dizer, o governo quando quer tem pressa para umas coisas, quando não quer não tem pressa para outras. Aí, Elivaldo. Do outro lado está o Partido dos Trabalhadores, que apoia o prefeito Kleber Eulário, ex-deputado estadual, que também se manifestou sobre o assunto. É, exatamente. E fazendo referência a um voto importante, o do presidente da casa, Temístico e Filho, e um apoio indispensável, o do governador Wellington Dias. O presidente Temístico que vota, vota em mim. O governador Wellington Dias, naturalmente, não vota, mas todos sabem da amizade que nós temos e ele tem simpatia pela minha candidatura. mas isso é importante, mas não garante. Nós temos que trabalhar até o último momento em busca desses apoios.